E se isso é não falar do Brasil, mas ninguém está na sua vez com a sua história e sua tradição E vem como ver a todo o coração da TV, o mundo inteiro ao recordar de cada herói brasileiro De revelar o poder da graciosa nação Com a bola no pega, isso é Carlos Alberto, Jairzinho, Pelé e outros mais Encantaram a nação, coração de cada brasileiro Marcaram uma bela história, na recordação do mundo inteiro Sou o F campeão, e vem como ver a todo o coração Quando a temer no mundo inteiro, ao recordar de cada herói brasileiro De revelar o poder da graciosa nação Com a bola no pega, isso é Carlos Alberto, Jairzinho, Pelé e outros mais